Sol de outono, a brisa do outono, e é isso, tá? Bota uma música daí, minha. A minha filha tava no lote ontem, caiu de banque no lote, enralou a lateral. Boa tarde, que a senhora não veio aqui pra saber da minha filha, minha senhora. Muito bem. Fora de falar, André, e fala o que eu quero. O que que é, então, agora? Como é que é o botilho lá? Minha senhora, minha senhora, não perca, produto único aqui no Condomínio Caledônia. Uma coisa eu vou te dizer, procura esquina na área 1 do Condomínio Caledônia. Procura em qualquer lugar no Condomínio Caledônia. Tá difícil. Hoje já gravamos duas casas. Posso já meu tênis novo? Ah, mostra aí, ó. Pierão, garantindo. Gente, bota aqui o Instagram da moça bacana. O Demia, coitado, vai ter que editar esses vídeos. Bota aqui o Instagram da moça bacana pra você que está pensando em vir pro Caledônia. Fernanda, tem a moça bacana, fica aqui perto. Traz as coisinhas em casa. Construiu aqui, a gente já mostrou as casas dela aqui. Constrói aqui, já vendeu as casas, nossa cliente compra lote com a gente. Tá fazendo uma casa lindíssima aqui no Condomínio Caledônia. Daqui seis meses vai estar pronta essa casa também. Muita coisa linda lá, gente. Legal. Segue o Instagram, mas vamos falar do lote agora, né? Vamos lá, vamos lá. Eu preciso vender o lote pra pagar minha ficha lá, minha senhora. Tá pensando o quê? Show. Esse lote aqui, Demia, é uma joia rara. O que as pessoas me pedem? Esquina maior é toda semana tem alguém me chamando. Esse lote aqui, filho único de mãe solteira, não... A gente não tem mais nada de esquina aqui disponível pra venda. Esse lote, ele tem a pequena bagatela de 645 metros quadrados. Gente, é muito metro quadrado. Vamos tocar de lado pra ficar a favor do sol, hein? Vamos lá. 645 metros quadrados. E ele tem aqui 36, essa testada, o piquete dele tá lá. Ele vai até lá, né? Vai. Meu microfone tá ligado, né? Tá ligado. E tem 19 metros de frente. Então, imagine o projeto que você consegue executar. Recapitulando, como é que funciona a questão do lote aqui no Condomínio Caledônia. Viabilidade de construção, 45%. Então, se eu tenho um lote, vamos arredondar, 650 metros, você vai construir 300 metros quadrados arredondando. Terra. Área coberta. Você vai poder construir mais 300 metros quadrados de área coberta no superior. Ou seja, uma casa de 600 metros quadrados. Imagina. É. Área abessa. É. Muita coisa. Aqui você pode fazer uma casa, pode fazer uma edícula. A gente tem casas aqui de esquina com uma edícula também separada, que tem muita privacidade. Por que que tem tanta procura por esquina? Privacidade, posição solar, ventilação, iluminação. Quando você está morando dentro de uma casa de esquina, você consegue realmente perceber, ou quando você visita uma casa de esquina, você consegue perceber tudo isso que eu estou falando. Verdade. Eu moro numa casa de esquina, lote de centro é ótimo também. A maioria dos lotes são de centro. Sim. As esquinas são exceção no condomínio, né? A gente tem menos. Mas é um lote muito assim diferenciado. Essa esquina está saindo por 1 milhão 260 mil reais. Tem negociação aqui, minha senhora. Muito bom. Muito legal. Tem um carrinho para dar de entrada? Estudamos. Tem um parceladinho curto? Estudamos também. Um lote exclusivo aqui na pauta. Gostou, né, meu? Gostei. Muito interessante. Olha essa área que linda. E aqui em volta, lembrando, é o famoso Arrozal. Depois com o drone vai dar para ver bem. Exatamente. Mesmo quando aparece uma vaquinha em cima daquele morro ali, é muito tranquilinho. E olha o nível das casas que estão saindo aqui, né, gente? E lá é onde vai sair o Dog Park. Dog Park. Muito bom. Gente, olha o tamanho daquela casa. Esse lote ali tem 580 metros quadrados. Menor que esse aqui. Menor do que esse daqui. Olha o tamanho da casa. Olha quanto está sobrando de garden para parte de piscina, jardim, para quem tem pet. E esse projeto aqui eu conheço também. Ambos são meus clientes. Esse projeto vai ser um projeto incrível também. Ah, no final desse vídeo eu vou deixar outra casa de esquina aqui da área 1, a do Juliano Michel, que foi vendida. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pega ela aqui no cantinho, ó. Dá uma parte branca aparecendo aqui, ó. Foi vendida por uma bagatela de seis pontos alguma vírgula, minha senhora. Olha, ó. E não estava mobiliada. Não estava mobiliada, mas esse valor ele negociou com a mobília. Ele vai entregar a mobília. Boa. Mas é uma casa numa esquina menor do que essa, porque aquela esquina ali tem 609 metros quadrados, que é ótimo. Sim. E essa aqui tem 645, então ainda tem praticamente 40 metros quadrados a mais de esquina. Então, no final desse vídeo eu deixo o link daquele para quem tiver curiosidade para ver o que é que cabe numa esquina dessa, né? Essa aqui cabe mais ainda. Fechou? E ali é o bosque, tá? Se você tem filho pequeno, pet, ali tem balanço. Ali minha filha aprendeu a andar de bike sem rodinha. Ali vai ser desenvolvido, ali onde tem esse Itapume, né? Aham. Vai ser desenvolvido essa área ainda. Muito bom. Então, é um ambiente, é um local muito bom aqui dentro do condomínio. Então, aproveite. Temos esse e outros lotes com exclusividade na pauta. É lote, nos chama. Andréia, eu só tenho 90 mil reais. Vem que tem lote. Andréia, só posso pagar 6 mil por mês. Vem que eu tenho lote. Muito bom. Andréia, eu posso dar 150 mil e pagar 6? Temos. Andréia, posso dar 90 mil e pagar só W? Temos. Temos tudo o que a senhora quiser. Pronto. Só não compra quem não quer. Então, vem pra cá. Bora, Linha. Pera aí, faz aqui ó. Bem no sol, assim. O soquinho no sol. Pera aí. Não, vem tu pra cá. Um soquinho de energia aqui ó. Pera aí, faz aqui ó. Pera aí, faz aqui ó. Obrigado.